Amigos do Portal Jota, 124 horas, boa tarde. Gente, eu já disse várias vezes pra vocês o tanto que eu gosto de arte. O que eu gosto de que é belo. Todos nós gostamos, isso é claro, né? Olha só, estou aqui no Casa da Beira Rio. Eu cheguei antes do pôr do sol pra que você veja esse espelho, o reflexo do sol na água, que coisa linda, olha. Aliás, conosco e tal. Aqui dispensa a apresentação, que é o flutuante. Agora, imagine vocês o que veio pra somar com essa maravilha de espaço. Esse rio maravilhoso que você conhece, meio maltratado pelo homem, menos prezado pelas autoridades, mas de qualquer maneira, bonito e imponente pela natureza. Somado ao flutuante, já falamos, esse pôr do sol maravilhoso. Olha só o presente que o Eric deu pro Florianês. Vou começar por aqui, pra mostrar pra vocês a Casa da Arte. Um detalhe, a número dois. A primeira é lá, a próxima Rádio Difusora. Estamos entrando, olha, já tem visitantes aqui, olha. Elisandro, deixa eu lhe falar uma coisa. E meu amigo Beto Feitosa. Comandante. Aqui o que tem, outra unidade. Tudo bom, meu amigo? O que tem aqui é uma série de benefícios em uma só ação. Em primeiro lugar, valoriza o artista da terra, o artesão. Meu amigo, o carnão artesanato, você precisa visitar aqui. Valoriza o artista da terra, soma com o trabalho das cooperativas. E, é claro, leva, dá ao turista a oportunidade de levar lembranças aqui de Floriana. Olha, camisa de 124 anos. Você tá vendo aqui, ó, chapéus. Só coisa linda. Uma areia da luz. Uma areia da luz. Aliás, você precisa visitar aqui. E atravessou a ponte do Barão pra cá, você vai ver. Jane Costa, olha só que maravilha, ó. Só coisa linda. Trabalho bem feito. E valorizando, acima de tudo, a cultura aqui da nossa cidade. Ele compra o material, a maioria aqui. E isso fomenta a economia, valoriza nossos artistas. E não tem como melhor do que eles, não. Por isso que eu vim aqui só pra dar os parabéns pra meu amigo Eric. Rapaz, meu amigo, vou só passar um pouquinho por causa do seu, pra não entrar pra cá. Meu amigo, parabéns pela sua iniciativa. Essa é a segunda casa de vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho a história de vocês no mundo da arte. Meu amigo, a Tenda Galberto tá acompanhando a gente. A Adriana e a Miranda também. Rapaz, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? Pra essa oportunidade de estar aqui. E também dizer que é uma oportunidade de estar abrindo a nossa segunda lojinha. Que Deus vem nos abençoando, graças a Deus. E que a arte é uma terapia, né? Pra pessoa, tanto que mexe com a que compra. É uma terapia. E é isso, né? E que Floriano também tava precisando dessa arte, né? Que toda cidade tem. E todo local turístico existe isso, né? Então eu achei aqui o flutuante como um ponto turístico. E o carro do porto como um ponto turístico. E resolvi colocar aqui essa lojinha. E aqui tem um pouco de todos os trabalhos que a gente trabalha, né? Tá trabalhando. A Maria da Luz tá dizendo aqui que é tudo muito lindo. E a Ana Mela tá dizendo que vem aqui com certeza. A Jandorvânia tá aplaudindo. Bom, agora assim, eu vou pedir aqui pra sua esposa pra nos mostrar. Joelson Gomes tá de Aparecida de Goiânia. Muito obrigado, meu amigo. Sandra Claus tá vindo aqui. Isso é coisa boa. Quer que você nos abotar, jovem? Nos apresenta aí os produtos que vocês oferecem aqui. A gente tem o farolzinho do cais, olha só. Muito lindo. Tem vários tamanhos. A gente tem a cachaça artesanal. Olha só, gente. Que lindo. Nós temos também o kitzinho nordestino. Kitzinho nordestino. Tem o porta-chave. Olha só os barcos, gente. Que lindo. Trabalho muito bem feito. Temos os chapéuzinhos. Pezinho de porta. As camisetas. Com fotos de alguns pontos turísticos da nossa cidade. Flores. Temos já o setor artista da nossa cidade. Maravilha. Vocês pegam material no Curtume, né? Um dos locais, né? Sim, em alguns locais, sim. No Curtume, os pessoal que trabalham lá. Muita gente boa. São excelentes profissionais, gente. Maravilha. As plaquinhas. Olha só. Temos as plaquinhas também. Rato, menina. Casa da Vovó ou Paraíso dos Dereços? Olha só. Casa da Vovó é bom demais. Atenção. Essa aqui, ó. Atenção, homens e mulheres. Na casa é que tem tesão, não tem confusão. Ô, rapaz. Maravilha, viu? Tá aí. Olha só, rapaz. Só coisa linda. Vou fazer o seguinte. Vou marchando aqui e vou lendo aqui as mensagens. A Maria da Luz está dando os parabéns. O Marcos Pereira está dizendo gostou do farol. Cadê o farol? Tá aqui, né? Olha, Marcos. Vou vir adquirir o teu, Carol. Tá aí, ó. O Marcos está dizendo gostou do farol. Quem mais aqui está dizendo aqui? Aqui é a parte do Chaveiro, né? Maravilha. Então, vamos só ver por aqui. Olha, rapaz. Tá aqui, ó. Tem mais coisa, rapaz, né? Tem o Chaveirinho, gente. Ó, quem quiser levar uma pequena lembrancinha também, ó. Todas com nome. Floriano Piauí. Pronto. Chapeuzinho de couro. As sandalinhas. Pronto. Geraldina está dizendo aqui, tudo lindo. Maria da Luz já falou os parabéns aqui. O Marcos Pereira, que gostou do farol, né? Queira Nazário está dando os parabéns. Fabrício Barbosa está dizendo, muito lindo. Vou aí comprar, pode ter certeza. Adoro esse artesanato. Tem as morenas lá no fundo, ó. As na moradeira. Olha, rapaz, pronto. Olha só a coisa linda. O Marcelo Silva está desejando boa sorte. A Alissandra está dizendo aqui que é lindo. Rapaz, Alissandra, se você ver pessoalmente aí, que você vai se encantar, viu? O Fabrício está dizendo, é, que é Marquinhos, meu parceiro. Luz Moreira. Rapaz, tanta gente aqui parabenizando vocês, viu? Giovanna Murim, meu amigo, que está aqui parabenizando também. Gente, agora é o seguinte. Depois dos parabéns aqui pelo canal do JTC, é vir visitar, viu? Venha visitar, venha se encantar com tudo isso. E olha para quem está aqui, meu amigo, Zé Maria. Zé Maria, para você é um homem da comunicação. O que você acha desse brinde que Floriano recebe através do nosso amigo Eric? E do casal. É isso aí, parabenizar mais uma vez os partos das joias. O Floriano realmente faz parabéns. E convidar todos os glorianenses, pessoal dos interiores, para marcar a presença aqui no nosso segundo empreendimento. Com certeza nós estamos aqui para atender nossos clientes, aqui da cidade, pessoal do interior. que venham fazer aqui, passam a nossa festa, venham comprar e venham comprar seus produtos e presentear seus produtos para as outras cidades. E levar de lembrança, né? Exatamente. Maravilha. Olha, rapaz, Joaninha aqui, né? Está aqui, rapaz, só coisa bonita. Meu amigo, rapaz, vou encerrar para me poder contemplar com mais tranquilidade. Olha, um tapetezinho. Eric, meu amigo, parabéns a você, cara. Sucesso, viu? Obrigado. Parabéns para você também, sucesso. E com o Pico, pediu muita clientela aqui para somar. Obrigada, agradeço. Vou encerrar com a paisagem linda desse pôr do sol, que ainda não está se pondo, mas já está se preparando para isso. Olha só que maravilha. O reflexo do sol na água. Você contempla essa paisagem natural e adquire seu produto artesanal. A paisagem aqui é show, cara. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O portal JC 24 Horas com você.